Vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte, na manhã deste domingo. Rezemos para que o Senhor abençoe o nosso dia e abençoe também a nossa missão de levar até você um conteúdo evangelizador. Rezemos juntos esta oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, consagrados e enviados pelo batismo, fazeis-nos viver nossa vocação de discípulos missionários como graça e missão. Inspirados e guiados pelo Espírito Santo, com os corações ardentes ao escutar a vossa palavra e com os pés a caminho para anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Queremos ir da igreja local aos confins do mundo. Maria, Mãe Missionária, rogai por nós. Amém. No último dia 12 de outubro, a Arquidiocese de Teresina vivenciou a 17ª Festa da Mãe de Deus, um evento que já é tradicional em nossa Arquidiocese, reuniu centenas de fiéis para celebrar Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Vamos juntos acompanhar como foi este evento agora nesta matéria especial. A devoção religiosa é uma característica muito forte e pertencente à Igreja Católica. A maioria dos fiéis tem a devoção por algum santo católico, no qual sentem admiração pelo testemunho de vida e missão na Terra. No entanto, toda a verdadeira devoção tem como fim último o próprio Deus. Tradicionalmente, na Arquidiocese de Teresina, no dia 12 de outubro, centenas de pessoas se reúnem para vivenciar a Festa da Mãe de Deus, que celebra Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Este ano, a manifestação religiosa completou 17 anos de sua realização e contou com algumas mudanças, dentre elas, o trajeto e o momento da coroação. O atual coordenador da festa fala sobre a importância deste evento para o fortalecimento da fé dos cristãos. Então, este momento em que nós nos reunimos nesta 17ª edição da Festa da Mãe de Deus é uma expressão pública da nossa fé, é um momento em que nós estamos testemunhando o amor à Virgem Maria, ela que está sempre a interceder por nós, aquilo que nós recorremos a ela, ela está sempre a interceder. Então, é muito amor à Nossa Senhora Aparecida. Os devotos se reuniram às seis e meia da manhã no adro da Igreja São Benedito, logo depois participaram da Santa Missa em Honra Santa e saíram em procissão até a Igreja Catedral, onde foi realizada a coroação. O padre Geneilson faz ainda uma avaliação da 17ª edição da Festa da Mãe de Deus. Muito positiva esta avaliação, o percurso, algumas pequenas alterações que ocorreram durante esta 17ª edição. Então, ocorreu tudo bem, graças a Deus. Estamos finalizando com o coração agradecido e com o dever, com o coração agradecido de missão cumprida. É isso que resume este momento, este final, é gratidão. A palavra que resume este dia. O sentimento é isso. A celebração eucarística foi presidida pelo arcebispo de Teresina e co-celebrada por integrantes do clero arquidiocesano. Na oportunidade, Dom Juarez falou sobre a importância dessa devoção à Nossa Senhora Aparecida. Porque Maria foi quem mais neste mundo soube escutar e obedecer a palavra de Deus e obedecer ao Pai que a escolheu para ser a mãe de Jesus Cristo, a mãe do seu filho. E ela silenciou, escutou e obedeceu. E disse sim a Deus. E por isso nos aconselha com as palavras do Evangelho de hoje Fazei tudo o que Ele vos disser. Para nós é o conselho de mãe que ela dá. Segunda coisa é que nós estamos celebrando nessa atmosfera muito vocacional. Vocação é graça e missão. Corações ardentes pesam caminho. Maria é a primeira vocacionada. E aquela que primeiro respondeu sim. Terceiro, dizer que nosso mundo precisa de paz. Maria é a rainha da paz. Maria é modelo da igreja. Hoje, quando nós estamos rezando pela paz do mundo que está em guerra, a situação de brutalidade da guerra parece cada vez piora. Mas nós confiamos no Deus da paz. Nós confiamos na capacidade que os homens terem de serem mais racionais. De não serem apenas brutos e beligerantes. Mas de serem sobretudo irmãos e irmãs. E por isso a igreja dá esse grande testemunho. Enquanto o mundo está em guerra, a igreja está trabalhando pela paz e pela unidade. A fiel Eurimar, que participa todos os anos desse momento de devoção à Nossa Senhora Aparecida, fala o que a motiva a sempre vivenciar essa festa. Eu sempre participo da festa da mãe, né? E esse ano foi diferente porque o ano passado eu fui para o Juazeiro. E esse ano eu estou aqui em Teresina, né? Na minha cidade mesmo. E eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida há muito tempo, né? A minha saúde, que ela me devolveu de volta, né? E eu tenho esse apego com ela. Então a minha promessa é assistir à missa com ela nas minhas mãos. Todos os anos eu venho em vestida de azul. Quem também se mobilizou para vivenciar essa festa em honra padroeira do Brasil foi o devoto Marcelo. Ele conta como essa devoção à santa o fortalece na fé, enquanto cristão. Desde a segunda festa da mãe de Deus, que nós fomos convocados por Dom Celso. E aí nós ajudamos muito na preparação da infraestrutura da celebração. E de lá para cá a gente vem sempre acompanhando essa belíssima festa. A mãe é a mãe de Deus e a mãe de todos nós. Então essa devoção, ela cada dia mais renova e fortalece a nossa fé. Este é o nosso grande símbolo, que é uma mulher que veio com seu amor nos trazer o dom do Espírito Santo, que nos enche de cada dia e fortalece a nossa fé. É isso que cada dia mais a gente se sente alegre em estar próximo da mãe de Deus. Integrantes do Terço dos Homens da Arquidiocese de Teresina participaram da festa de formativa, responsáveis pelo cortejo da imagem da santa no dia do evento e antes com as peregrinações nas comunidades. O coordenador do movimento fala sobre esse momento que antecedeu a festa da mãe de Deus. O Terço dos Homens foi nomeado há alguns anos atrás como os guardiões da mãe de Deus. Como guardiões nós temos a responsabilidade de seguir acompanhando, de levar aonde haja a peregrinação, que antecede esse momento que é o momento culminante da fé católica. Então nós temos esse orgulho de estar acompanhando e esse ano nós tivemos um diferencial, que foi a visita da mãe de Deus nos estabelecimentos de ensino. Lá nós fomos recebidos de uma maneira que fica até emocionado de lembrar aqueles momentos que aquelas crianças, aquelas professoras, aquelas diretoras, aquele pessoal preparado para receber a mãe de Deus. Foi um momento de carinho, de alegria, de devoção e de fé. Aquilo ali não tem dinheiro no mundo que pague uma alegria daquela ali. Ele também fala sobre o sentimento de sempre participar dessa festa em honra à Nossa Senhora Aparecida. Inexpressível. Não tem palavras para comparar, para dizer o tamanho da alegria. O coraçãozinho está assim a mil. Então é muita emoção, muita alegria a gente ter essa oportunidade de caminhar junto com a nossa mãe querida, aquela que é a nossa padroeira, aquela que protege o Brasil inteiro e todas as nossas famílias. A festa da mãe de Deus também contou com a participação de muitas crianças que foram levadas pelos pais para incentivar a caminhada de fé na igreja. Laíse, de apenas sete anos, conta sobre sua experiência participando do evento. Muito boa, eu gosto muito de todo ano eu vou. Ela é uma pessoa muito boa que cuida da gente. É uma coisa que eu gosto muito de caminhar. Gosto muito de caminhar, eu gosto muito de brincar. O devoto franciano, além de sempre se sentir chamado a participar, também leva o filho Bernardo para vivenciar esse momento. Ele revela como vê a importância de passar esse exemplo para as crianças. A renovação da fé cristã da gente, a gente que é devoto de Nossa Senhora, a gente está sempre acompanhando as missas sempre que possível. É importante para ele crescer junto da fé que a gente foi criado e para isso ser evangelizado junto com a gente. Quem também levou o filho para participar da festa em honra à Nossa Senhora Aparecida foi a Apoliana, que participou pela primeira vez do evento. Ela fala que motivação teve para vivenciar esse dia. Minha mãe já participava, eu ainda não tinha vindo e hoje eu tive a oportunidade, estava de fogo e trouxe as crianças, inclusive uma anjinha também. É muito importante na vida da gente, é um exemplo, nossa mãe, nossa rainha, nossa padroeira. Também tiveram aqueles que não puderam acompanhar presencialmente a celebração eucarística e nem participar da procissão, mas se prepararam em frente de suas casas para conferir o cortejo passando. Foi o caso da dona Tereza. Ela conta como se sente ao participar dessa festa. Nossa Senhora Aparecida na minha casa. Tenho na minha casa uma televisão que é ligada em Aparecida o dia todo. E é participando, vivenciando essa festa em honra à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que os fiéis alimentam ainda mais sua devoção, se fortalecendo na fé e na Igreja de Cristo. As atualizações da Arquidiocese de Teresina você pode acompanhar em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece em nossa igreja particular. Vamos agora para o rápido intervalo e a seguir você vai conferir o quadro Bons Conselhos. Hoje, dia 15 de outubro, é o dia dos professores. Rezemos por todos os profissionais da educação. E de maneira especial, vamos agora refletir no quadro Bons Conselhos sobre o papel do educador católico. Neste domingo, dia do professor, nós vamos trazer no nosso Bons Conselhos a importância do papel desempenhado pelo educador católico. Para isso, vamos conversar agora com a irmã Irani Silva, ela que é da Congregação das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena. Irmã, muito obrigada pela disponibilidade. Obrigada, então, por esclarecer sobre esse assunto para a gente. Obrigada a você. E para mim é uma grande alegria poder estar hoje nesse programa, numa data tão importante para o nosso Brasil. Irmã, ser professor também é uma vocação e uma forma de servir a Deus? Sem dúvida, porque realmente o papel do educador é muito primordial na vida cristã, porque justamente o educador é aquele que dá continuidade à missão de Jesus Mestre. Então, hoje, com a sua missão, ele testemunha que Jesus Cristo foi justamente um grande educador, aquele que transmitiu não somente mensagens, mas Deus testemunha com a própria vida. Irmã, e qual a importância das instituições católicas para a educação formal? A educação formal, nós sabemos, que é muito importante para o desenvolvimento de um país. Então, as entidades católicas, elas têm proporcionado tanto qualidade, como também crescimento humano e espiritual na vida dos seus educandos. E isso, sem dúvida, é muito importante para que nós possamos ter uma educação de qualidade, que dê ao educando não só conhecimentos. A educação formal é muito importante, porque nós fazemos uma junção entre o que é formal e a vida cristã. Uma educação que tem o seu sentido baseado nos valores e que também faz com que o próprio educando possa desenvolver enquanto cidadão, aquele que vai ajudar na construção de um mundo melhor. Irmã, a Congregação das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena realiza esse trabalho aqui na cidade de Teresina. Como vocês realizam, então, essas atividades que unem tanto a formação, a educação formal, como também a questão católica? É, aqui nós trabalhamos em Teresina com a Rede Saviniana de Educação. Nós temos o Colégio das Irmãs na Avenida Frei Serafim, temos a Escola Santo Inês do bairro de Seu, temos na Zona Norte, no Memorário, a Escola Irmã Maria Catarina Levrini, que são entidades da Rede Saviniana que desempenham esse trabalho educativo, unindo a educação formal, de qualidade, que tem resultados na vida dos educandos, como também a junção com os valores do Evangelho. As nossas escolas, elas fazem com que o nosso educando possa cada vez mais se desenvolver em todos os âmbitos, o crescimento humano, cristão e também a formação profissional, que ajuda para que nós possamos ter uma educação de qualidade na vida desses educandos. E qual a importância do papel desempenhado por esse professor, por esse educador católico? O papel do educador católico hoje é de fundamental importância. Nós sabemos que o educador é um homem do nosso tempo, aberto às novas realidades da educação, mas é também alguém que tem sua base educativa nos valores do Evangelho, tem um conhecimento existencial de Jesus Cristo e com este conhecimento faz com que a sua prática educativa seja cada vez mais relevante para a sociedade de hoje. Sem dúvida, é um papel que muitos que desempenham têm feito com qualidade, demonstrando realmente uma competência, unindo os valores com o conhecimento cognitivo, que dá justamente esse embasamento para que o educando possa ser uma pessoa que dizer eu realmente tenho um bom professor, um bom educador. Irmã, e como nós podemos então nos tornar educadores católicos no dia a dia, na vida daqueles que nós conhecemos? Bom, cada um de nós tem uma missão. Então, desde pais, familiares, pessoas que exercem sua missão como educadores de forma formal também, nós sabemos que nós podemos, sobretudo com o próprio testemunho de vida, ser um cristão que dá um testemunho da pessoa de Jesus Cristo e dessa forma nós vamos educando, primeiramente com o próprio testemunho, seguido também com a palavra que ajuda. Essa formação está baseada tanto na junção da palavra como do próprio testemunho, educando para os valores, educando de uma maneira que possa constituir a pessoa dos nossos educandos, ou seja, filhos, netos, todos nós temos essa missão primordial. E tanto nós também como religiosos, todas as pessoas que são na sociedade hoje, são chamadas a serem educadores, com o próprio papel de desempenhar essa missão, que não é nada fácil, mas que é, não foge de cada um de nós, porque cada um tem uma missão de educar dentro da família, dentro da sociedade. Irmã Irani, eu gostaria então de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos, falar sobre esse tema que é tão importante para a nossa igreja, também para o nosso país. Muito obrigada. Por nada, e eu também agradeço, neste dia dedicado ao professor, eu quero dizer a todos os educadores da sua missão, da importância de testemunhar Jesus Cristo, seja em qual for o tipo de educação que você realiza, que possa dar um testemunho dos valores do Evangelho, como também uma educação que prioriza a formação do ser humano, formação integral, não é? tanto a dimensão cognitiva, como a dimensão afetiva, intelectual e religiosa. Muito obrigada. E parabéns a todos os educadores. E todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, acompanhe o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Notícias da Igreja. Em Tuas Mãos Confira agora as principais informações da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã. Entre os dias 2 a 5 de outubro, a Comissão Arquidiocesana de Catequese realizou a 14ª Semana de Catequese no Auditório Paulo VI. Vamos conferir. Com o tema deste ano, Catequese Renovada, 40 anos, inspiração para a Catequese de Iniciação à Vida Cristã e o lema Tocar Corações e Impulsionar a Missão, a 14ª edição reuniu centenas de catequistas, dentre eles, agentes de pastoral, religiosos, religiosas, padres e leigos pertencentes à Arquidiocese de Teresina. O arcebispo da Igreja Particular também marcou presença em um dos dias do evento. Na oportunidade, ele falou sobre a importância de momentos como esse para o fortalecimento da caminhada desses evangelizadores. Pois é, este ano nós celebramos 40 anos de catequese renovada. Ou seja, desde 1983, a catequese no Brasil deu uma alavancada. Por quê? A partir da sensibilidade, da percepção, das mudanças que já estavam acontecendo. A partir da consciência de que não vivemos mais numa cristandade. Portanto, é uma catequese que passou a olhar mais a realidade, conhecendo esta realidade, para poder anunciar mesmo a verdade do evangelho e o depósito da fé cristão e católico, a partir dessa realidade em mudanças. E esta catequese, assim, deu uma grande contribuição e serve como inspiração, como o tema da nossa 14ª Semana Arquidiocesana de Catequese diz, inspiração para a iniciação à vida cristã, que já agrega alguns elementos a mais. A saber, a liturgia, por exemplo, que é muito mais enfatizada. Não que antes não houvesse, mas é muito mais enfatizada. E depois, as mudanças rápidas que aconteceram nesses 40 anos. Então, a catequese renovada é uma grande contribuição e uma base para que a gente possa se engajar cada vez mais na catequese de orientação catecomenal a serviço da iniciação à vida cristã. A Semana Arquidiocesana de Catequese contou este ano com diversos assessores que trabalharam o tema central, ajudando os participantes no entendimento mais aprofundado das temáticas que englobam a iniciação à vida cristã. Um deles foi a coordenadora regional da Dimensão Bíblico-Catequética do Regional Sul 2, da CNBB, Débora Pupo. Na oportunidade, a assessora falou sobre a relevância de debater sobre o tema de sua palestra, que explica sobre o papel dos introdutores de catequese. Bem, primeiramente, o tema trabalhado é a figura do introdutor, aquele que é responsável por acolher na comunidade os novos catequizandos, quem está chegando na comunidade. A importância se dá por dois motivos. Primeiro, que dentro da perspectiva da catequese a serviço da iniciação à vida cristã, o introdutor é indispensável e é necessário refletir sobre ele. E o segundo motivo é que Dom Juarez, o arcebispo, é muito simpatizante do tema do introdutor. E ele já tem mostrado, nesse início de pastoreio dele aqui na arquidiocese, já tem mostrado o interesse de efetivar isso, de concretizar. São pouquíssimas experiências no Brasil com relação à formação de introdutores. Então, é preciso estudar bastante, é preciso refletir e refletir com toda a comunidade, porque nós estamos falando de um projeto que visa acolher na comunidade. Então, a comunidade precisa estar preparada e aberta. Então, eu destaco esses dois motivos para enfatizar a importância desse tema que está sendo tratado. Débora revela ainda como um instrutor de catequese de iniciação à vida cristã deve se preparar para ser um bom catequista. O perfil que se espera de quem se dispõe a esse serviço de introdutor. É uma pessoa já iniciada na fé, então é uma pessoa que já recebeu os sacramentos, é uma pessoa com vida de comunidade, porque é um contrassenso você dizer que vai acolher alguém na comunidade e você não tem vida de comunidade. Uma pessoa que seja aprovada pela própria comunidade, Então, o conselho de pastoral, a pastoral de conjunto que se envolva nisso. Não é uma pessoa que vai ser o diferencial num patamar diferente. É um companheiro de caminhada, um irmão mais velho na fé, que se aproxima daquele que está chegando, daquele que inicia para apontar o caminho. Eu gosto de dizer assim, que o introdutor é aquele que acolhe na comunidade, é aquele que une, que constrói comunidade e é aquele que aponta a direção, aponta o que fazer. Uma das participantes da Semana Catequética, a novícia Sara, conta o que a motiva em sempre estar presente em momentos formativos como esse. Então, a gente vive na catequese, assim como em todos os outros âmbitos da igreja, numa formação permanente, numa formação que nunca se acaba. A vida toda é vivendo e renovando-se, porque a igreja também se renova com o tempo, com os anos, com as estruturas. Então, a gente também tem que caminhar junto, sempre buscando essa formação, porque novas realidades vão aparecendo. E a gente, como igreja, estamos aqui para abraçar todas as realidades, mas para isso é preciso e é de suma importância a formação. Quem também vivenciou essa 14ª semana formativa de catequese foi o José Luiz, que há muitos anos marca presença no evento. Ele revela o porquê de sempre participar. Bom, eu já tenho uma caminhada de muito tempo na catequese, né? Faço parte também da equipe de formadores. Então, assim, é sempre bom a gente estar buscando mais formação, mais capacitação, porque a gente também, além de trabalhar com as crianças, com os jovens na comunidade, a gente também ajuda na formação dos catequistas, né? Então, é importante a gente estar se atualizando constantemente. Ele também conta como pretende aplicar os aprendizados adquiridos nessa Semana Arquidiocesana de Catequese em sua paróquia. Bom, essa semana está trazendo algumas novidades, né? Que são com relação, por exemplo, à figura do introdutor, que é uma coisa ainda que precisa ser aprofundada, né? Então, é o momento de despertar para isso também, para melhorar o trabalho que a gente realiza na comunidade. O coordenador arquidiocesano de catequese fala sobre a importância de um evento formativo como esse, que já está na sua 14ª edição. Para nós, discípulos caminheiros, precisamos nos reciclar e, sobretudo, nesta dinâmica da catequese e da iniciação à vida cristã, nós precisamos aprimorar os elementos, os fundamentos, a metodologia para melhor servir a nossa igreja. O coordenador faz ainda a avaliação dessa 14ª edição da Semana Catequética. A avaliação que eu faço, ela é positiva, porque o convite foi feito, as pessoas que querem se capacitar vieram e nós estamos aqui, neste caminho de discípulos, nos capacitando para a missão. Então, é positivo. Comparada aos anos anteriores, essa edição contou com uma quantidade ainda maior de participantes, que agora, a partir desses aprendizados adquiridos, continuarão com esse trabalho evangelizador junto das suas comunidades. Na quinta-feira, dia 5 de outubro, o Serviço Jovem Aprendiz da ASA, em parceria com o SEBRAE, promoveu o curso Crescendo e Empreendendo para os adolescentes e jovens inseridos no mercado de trabalho. Vamos conferir mais detalhes nesta entrevista da repórter Maria Clara Guimarães. O evento formativo foi realizado no auditório do SEBRAE, localizado no centro de Teresina, com o objetivo de colaborar com o desenvolvimento integral dos adolescentes e provocar uma discussão sobre trabalho, negócio e empreendedorismo. Com cerca de 150 jovens sendo acompanhados pelo programa, a iniciativa surgiu com o intuito de que eles aprendessem e percebessem o potencial da teoria aliada à prática do empreendedorismo. A coordenadora do serviço fala do empenho em buscar parcerias para a melhoria dos trabalhos. Hoje nós estamos realizando o curso Crescendo e Empreendendo com os Jovens Aprendiz. Estamos hoje com 150 jovens que são acompanhados pelo programa Jovem Aprendiz da Ação Sociedade de Ocesana. E em parceria com o SEBRAE, oportunizamos esse momento para que esses jovens comecem a aprender, a empreender, para que eles traçam horizontes, para que eles percebam o potencial que eles têm e com isso eles possam vivenciar esta prática com a teoria aqui no SEBRAE e praticar ela no seu dia a dia, enquanto profissionais, enquanto jovens aprendizes que são encaminhados pela ASA. A ASA buscou a sede do SEBRAE para a realização da formação, na busca por trabalhar as temáticas do mercado de trabalho, carreira e projeto de vida, como afirma a analista de negócios da instituição. É nosso primeiro contato com a ASA. Hoje estão aqui 150 alunos fazendo essa formação do curso Crescendo e Empreendendo, onde vai levar um impacto muito grande na vida desses jovens. O Crescendo e Empreendendo trabalha com o mercado de trabalho, com carreira e com projeto de vida também. Nós vamos ensiná-los o que é uma competência empreendedora, um comportamento empreendedor que vai ajudá-los como carreira e como projeto de vida. Bem, porque empreendedorismo não tem a ver só com abrir negócios. Não é se tornar, não é o objetivo final da Enquanto Educação Empreendedora que esse jovem se torne um empresário. E sim, que sejam desenvolvidos competências empreendedoras negras. Porque ele pode ser um empreendedor aonde ele chega, seja no concurso público, em uma empresa privada, em casa, na igreja ou na sua própria empresa. Pablo Rian avaliou a experiência como algo muito positivo em sua vida e carreira. Após o curso, ele pretende ampliar o seu conhecimento para abrir sua própria empresa na área da programação. Usando essa parte de empreendedorismo em específico, para poder abrir minha empresa lá na frente com a área de programação, isso vai ser muito importante para mim, já que aqui no SEBRAE eu aprendi principalmente sobre empreendedorismo, a parte de planejamento, estratégias, como eu posso fazer isso, transformar isso lá na frente para mim. E está sendo uma experiência bem legal, está sendo uma coisa bem divertida, está sendo bem dinâmico também. Eles trabalham com várias metodologias diferentes e isso está sendo uma coisa bem inédita para a minha vida. Gil Derlani conta que o evento lhe ensinou novas estratégias de empreendedorismo, para que no futuro ela possa vir a abrir o seu próprio negócio. Eu estou gostando muito dessa experiência aqui no SEBRAE, porque eles estão ensinando novas estratégias para que mais na frente a gente possa vir e abrir o nosso próprio negócio. No curso, também foram trabalhados encontros vivenciais onde os jovens puderam participar e vivenciar atividades voltadas para as suas realidades, entendendo mais sobre o empreendedorismo no mundo atual. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações, você pode acessar o site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos para um rápido intervalo e, a seguir, tem mais programa Em Tuas Mãos para você. De volta com o programa Em Tuas Mãos, confira agora as nossas dicas de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com a estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221 6793. E hoje a nossa dica de leitura para você é o livro Minha Primeira Bíblia, com a turma da Mônica, da editora Ave Maria. A Bíblia é uma grande carta de amor de Deus para nós. Nela encontramos toda a história do povo de Deus. É o livro mais lido e traduzido no mundo. Para conhecê-la melhor, a turma da Mônica resolveu encenar algumas de suas histórias mais conhecidas. As histórias escolhidas resumem em ordem cronológica o plano de amor e salvação que Deus tem para nós. A turma representou a história da criação de Moisés, de Sansão e Golias, e também a vida de Jesus e de seus seguidores. E essa foi a nossa dica da fé de hoje para você. Aproveite, garanta o seu livro e faça uma boa leitura. A Arquidiocese de Teresina celebrou os 14 anos da Páscoa Definitiva do Servo de Deus, Padre Pedro Bauzi. Vamos agora acompanhar esta matéria especial. O trabalho desempenhado pelo Servo de Deus, Padre Pedro Bauzi, durante 22 anos na cidade de Teresina, é responsável pela mudança de vida de milhares de pessoas, principalmente na comunidade da Vila da Paz, onde tudo começou. Ele nasceu em Lausanne, na Suíça, no dia 21 de dezembro de 1926 e faleceu na capital do Piauí no dia 5 de outubro de 2009. As obras caritativas realizadas pelo Padre contemplam ainda hoje o cuidado com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Alguma delas são a criação do Centro Maria Imaculada para o tratamento de ranceníase, a criação da Fundação Nossa Senhora da Paz, que disponibiliza diversos serviços à população teresinense, a Fazenda da Paz, que promove o tratamento para dependentes químicos, além da forte atuação evangelizadora como pároco na paróquia Nossa Senhora da Paz, onde desenvolveu diversos serviços sociais para toda a comunidade do bairro. No dia 5 de outubro deste ano, a paróquia Santuário Nossa Senhora da Paz fez memória pelos 14 anos de Páscoa do sacerdote. O presidente da associação, Padre Pedro Bauzi, fala sobre como a história do Servo de Deus se mantém viva. O Padre Pedro, ele foi e será sempre lembrado aqui na Vila da Paz como aquele que trouxe para esse local a verdadeira paz. Aqui a Vila da Paz era considerada um dos locais mais perigosos da cidade de Teresina. E a partir da sua atuação, como padre, como missionário, como alguém integrado na comunidade, a paróquia Santuário Nossa Senhora da Paz se tornou esse espaço de congregação de toda a cidade para rezar pela paz. Então ele é o missionário da paz. Ele é aquele que é lembrado por todas as suas obras sociais, mas sobretudo por onde ele passou pela experiência de vida que ele viveu entre nós. Ele revela ainda como a associação Padre Pedro Bauzi funciona atualmente. Então a associação, Joyce, ela atua muito timidamente, mas dentro da paróquia Santuário Nossa Senhora da Paz ela tem um espaço, esse espaço dentro da fundação Nossa Senhora da Paz, onde lá a gente mantém todo um acervo dos pertences do Padre Pedro, dos documentos, livros, e lá a gente vai armazenando. Também nós atuamos como meio para que os fiéis, os cristãos leigos ou os padres, aqueles que alcançarem uma graça, possam procurar a associação para fazer o registro desta graça, a fim de que ela possa ser incluída dentro do processo que ainda se encontra numa fase chamada fase de ocesano. Uma das integrantes da associação Padre Pedro Bauzi é a irmã Ione Pinheiro, que também marcou presença na solenidade que recordou os 14 anos da Páscoa do sacerdote. A religiosa relembra um pouco da trajetória realizada pelo servo de Deus na capital teresinense. Essa memória se deve ao fato de que Padre Pedro foi um homem de Deus e um homem do povo, um sacerdote exemplar, um missionário, assim, modelo de missionário para todos os missionários, eu digo assim, do mundo. Então é um prazer, uma alegria fazer memória da história de Padre Pedro. Pedro, ele que deixou Itália, viveu tantos anos na Bolívia e já com os seus 60 anos, que poderia já, digamos assim, encerrar sua missão, ele teve a coragem, ou melhor, a ousadia de vir para o Brasil e aqui iniciar um novo tempo, uma nova história aqui na Paróquia Santuário Nossa Senhora da Paz, fundada por ele, em Teresina. O Padre Igor Torres, postulador da causa de beatificação e canonização do Padre Pedro Bauzi, também marcou presença na ocasião. Na oportunidade, ele falou sobre como a memória do servo de Deus se mantém viva na cidade de Teresina, através das obras deixadas por ele. A história e o testemunho de vida do Padre Pedro se mantêm vivos, sobretudo nos lugares onde ele esteve, a Vila da Paz, mas não só aqui, também na Fazenda da Paz, que está em outras regiões da nossa diocese e até fora dela, e mais do que nos lugares, nas pessoas. As pessoas contam a vida do Padre Pedro, contam os seus exemplos, sobretudo de caridade, e ele continua vivo nesses testemunhos, que falam da sua santidade e que falam, sobretudo, do seu jeito simples de estar no nosso meio. O Padre relata também sobre a importância da comunidade de fé recordar a memória do Padre Pedro Bauzi através de momentos como esse. Para nós cristãos, a morte não é o fim, ela é uma passagem, ela é Páscoa. No caso do Padre Pedro, não é diferente. A morte é um ponto que finaliza a sua vida neste mundo, mas que abre uma nova perspectiva, aquela que nós estamos tentando aprofundar através da sua causa de beatificação e canonização. Por isso, cada ano, parece que nós aprofundamos o conhecimento da vida do Padre Pedro e bebemos mais do seu grande testemunho. De maneira que, em vida, ele fez muito e nos ensinou muito, mas depois da morte, continua, e eu diria, a nos ensinar ainda mais. O postulador da causa de beatificação e canonização do Padre Pedro Bauzi revela ainda como está o andamento do processo no Brasil. O processo foi aberto em 2020. O processo está aberto, por isso nós o chamamos Servo de Deus. Está na fase que nós chamamos de Ocesana, para o recolhimento das provas. Algumas testemunhas qualificadas estão sendo ouvidas, não só em Teresina, também em outros estados do Brasil. E outras testemunhas devem ser ouvidas ainda na Europa, especialmente na Itália. Ao lado, uma comissão está trabalhando no recolhimento e no tratamento da matéria histórica, documentos, escritos, correspondência. E quando essas provas forem totalmente reunidas, aí sim se parte para uma nova fase, a que nós chamamos fase romana. Fieis de toda a arquidiocese de Teresina marcaram presença na Santa Missa em memória pelos 14 anos da Páscoa do Presbítero. Na oportunidade, relembraram sobre as ações realizadas pelo Servo de Deus, junto da comunidade e pela cidade teresinense. A fiel Clarice, que trabalhou por 17 anos na fundação e é moradora da Vila da Paz, fala sobre a motivação que teve em participar desse momento. Para mim, ele é uma pessoa santa, né? Que a gente, as coisas boas que ele fez, a gente só tem que dar vida, né? A gente tem que viver esses momentos que a gente passou junto com ele. E a gente só aprendeu. Eu só aprendi. Não só eu, mas como todas as pessoas que frequentam a igreja, que moram e moram na Vila da Paz, só tem que agradecer a Deus a presença dele, enquanto ele passou aqui. Quem também foi vivenciar esse momento, que recorda a memória do Servo de Deus, foi o fiel Dário. Ele conta o que o motivou. O que o motivou foi a maneira como eu convivi com ele, a simplicidade dele, a maneira como ele colocou para nós, que somos comunitários, como é importante a presença de Deus na nossa vida, principalmente da nossa mãe Maria Santíssima, Nossa Senhora da Paz. Eu, como paroquiano da nossa região aqui, sou da Vila Costa Rica. Agradeço muito, muito mesmo o que ele fez por toda a nossa região, principalmente a minha comunidade de Costa Rica, onde hoje nós temos uma fundação da saúde, que foi um trabalho nosso junto com ele. É assim que começou a comunidade. A própria igreja, o local da igreja, onde era uma praça, a comunidade, os envolventes da comunidade, as lutas, as conquistas. E isso é o que me motivou a trazer aqui. Eu jamais poderia esquecer esse grande homem, esse grande Servo de Deus, que o padre Pedro representa para mim e para a minha comunidade da Costa Rica, e principalmente a nossa paróquia, Nossa Senhora da Baia. O fiel conta ainda como vê a importância do padre Pedro Bausi para a cidade de Teresina, em especial para a paróquia Santuário Nossa Senhora da Paz. Nós ficamos órfãos quando o padre Pedro passou, foi para o outro lado, mas a gente acredita que ele tem planos para a nossa região. Aos poucos nós estamos se reconstruindo, sofrendo, mas acreditando, como ele diz, a palavra de Deus, que Deus tem um plano para nós, para a nossa região. Foi por isso que ele mostrou que a nossa região, nós poderíamos ser felizes aqui, mesmo com os problemas, com a violência, com a fome, com a miséria, com a droga, mas ele diz que o importante é que Deus está presente. Deus estando presente, nós vamos superar cada momento, e assim nós vamos ter um final feliz. Dias melhores vão acontecer para mim, para a nossa comunidade, para a nossa região, e por que não para a nossa Teresina? Assistidos da Fazenda da Paz, uma das instituições fundadas pelo padre Pedro Bauzi, também estiveram presentes na solenidade. O coordenador da entidade fala sobre a representatividade que o servo de Deus tem para eles. Bom, hoje o padre Pedro Bauzi é um grande incentivador da nossa missão, junto com o pai Célio, apesar de o nosso padre hoje estar fazendo 14 anos de falecimento, mas nunca deixou de nos ajudar, junto com o nosso coordenador-geral da Fazenda Paz, o seu Célio Luiz Barbosa, que após o falecimento do nosso padre Pedro, ele tomou o caminho de nos ajudar a resgatar a vida. E falando-se do padre Pedro Bauzi, é uma referência, é um santo, é um servo de Deus na nossa vida, que deu o pontapé inicial de nos resgatar as vidas, né? Que lá atrás, em 94 para 96, deu um pontapé inicial, já começando a ajudar aqui na comunidade, no santuário, na Nossa Senhora da Paz. Teve um escritório lá no centro e teve o prazer de se encontrar com o pai Célio, chamo ele de pai, que ele é nosso pai, e tiveram essa missão, que se reuniram, se conheceram, tiveram essa missão, que aqui estão nos resgatando. Eu sou filho da Fazenda da Paz, junto com os demais, então, falar do padre Pedro é um prazer imenso, né? Junto com o pai Célio, que levou essa obra, mesmo em memória, mas junto com o nosso pai, carregamos essa obra maravilhosa. E hoje aqui é a Fazenda da Paz, junto com os acolhidos, presenciando a nossa missa, a missa dele, em homenagem a ele. A solenidade foi presidida pelo arcebispo da Arquidiocese de Teresina, Dom Juárez Marques, que na oportunidade, falou sobre a importância do trabalho realizado pelo servo de Deus para a igreja particular. É a importância da nossa vocação. Nós estamos vivenciando um ano vocacional, que diz vocação é graça e missão. A nossa vocação, primeiro e fundamental, é para a santidade. Olhar para o testemunho do Padre Pedro Bausi, por isso eu dizendo agora, o seu legado principal não está nas obras que ele fez, mas está na sua comunhão com Cristo, na sua vida de oração, na sua intimidade com Deus. Porque Deus, quando envia os discípulos missionários, como enviou esse missionário santo, ele envia, ele primeiro chama para estar com ele. É para viver a nossa fé, a intimidade com Cristo. Depois ele envia em missão, daí decorre o nosso fazer. Aí as obras, elas são uma consequência da sua vida espiritual, da sua vida de fé, da sua vida doada a Cristo Jesus, por amor. E por isso surgiu. Se não humanamente falando, é impossível. Mas com a graça de Deus, tudo é possível. Então, é esse legado da consequência da nossa fé, que é a santidade, a busca da santidade. E depois também nosso agradecimento a Deus, por nos enviar a vocação de Padre Pedro, nos tê-lo enviado como missionário de terras tão distantes, o que nos dá a certeza de que a santidade, ela transcende o tempo e o espaço. É para além da contingência deste mundo. Ela vai para além. E por isso, a gente agradece a Deus e pede também, faça uma prece hoje, para que o Senhor continue enviando operários à sua Mestre, sobretudo neste ano vocacional. Que o Senhor continue invocando muitas e santas vocações. Após a celebração eucarística, os fiéis, juntamente com o clero arquidiocesano, saíram em procissão luminosa até a capela da Via Sacra, onde está sepultado o Padre Pedro Balzi. Ali, louvaram e rezaram a oração para a devoção privada ao servo de Deus. Confira agora a mensagem de nosso arcebispo, Dom Juarez Marques, no quadro Palavra do Pastor, para este domingo. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje celebramos o 28º Domingo do Tempo Comum. Neste mês de outubro, mês missionário. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo, O reino dos céus é como a história de um rei que preparou a festa de casamento de seu filho. Ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando o traje de festa e perguntou-lhe, Amigo, como entraste aqui sem o traje da festa? Mas o homem nada respondeu. Então, o rei disse aos que serviam, Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora, na escuridão. Aí, haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus fala do reino dos céus e usa a expressão casamento. O reino é semelhante a uma festa de casamento, para a qual foram convidados todos, maus e bons. Até porque o reino de Deus não é composto por maus e bons, por ricos e pobres, por pecadores e não pecadores. O reino é constituído por todos os filhos e filhas de Deus. Primeiramente, todos são chamados a participar do reino de Deus. O que caracteriza é o consentimento, é dizer sim ao chamado de Cristo, ao chamado do Pai, que é o dono da festa, que é o Pai do noivo e o noivo é Cristo Jesus. Todos são chamados. Nem todos respondem sim. Por quê? Que ninguém diga não ao chamado de Cristo. Que todos se tornem dignos pelo seu sim, embora um sim de pecadores, mas sempre disponível de coração e de espírito para dizer sim ao chamado e para ter o coração ardente pela palavra e para sair em missão aqui no Evangelho. Diz que um não estava pronto porque disse não. A veste apropriada, a veste nupcial apropriada é exatamente o sim. É a disponibilidade do coração. Diga sim a Jesus e deixe que Ele faz o caminho com você. Confia nele. Não tenha medo de dizer sim ao chamado de Jesus. Não tenha medo de participar do reino dos céus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja de todos os males e nos conduza à vida eterna. Amém. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui que possamos reavivar em nós o desejo de servir ao Senhor com o espírito missionário renovado. A você eu desejo uma excelente semana e até o próximo domingo. Vivemos contigo Estamos unidos Em Tuas Mãos Em Tuas Mãos